Esse personagem é uma escroto, alguém que não sabe cantar inglês e canta. Bom, uma vez eu estava com a minha irmã na ACD e ela estava na Fusupa. Bom, e eu estava lá empolgadão cantando like a perda, gente. Chegou a criança com um daos e retardado, que foi em mim e falou Não brother, para de saber se é um retardado. Eu falei, caralho! Eu falei, desculpa, para de saber se é um retardado gay. Eu falei, tem retardado gay por acaso? E eu fiquei pensando nessa menina, eu estava indo embora e fiquei pensando nela. Eu falei, seria para que eu se namorava com uma criança retardada de 15 anos. Porque na hora do sexo, ela é minha parte mesmo. Ah, 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 ah! Eu sempre parava. Isso é uma delícia. E as meninas aí se eu fico fingindo, né? Uma vez eu li no jornal uma entrevista do Sr. Jorge, que ele falando que rock não é música de preto. E eu vi a foto, o Sr. Jorge falando com uma polo rosa, uma calça marrom e um crocs, e o cabelo alisado. Eu falei, você não é o Sr. Jorge, você é no máximo um Fiuk bem bronzeado. E eu fico assim de fazer essa piada, do Fiuk se tinha ofendido. Ele falou, pô, está me comparando com o Sr. Jorge, o Sr. Jorge é menos preto do que o seu em São Paulo, velho. O Sr. Jorge até é muito grosso para mim, velho. Para mim, o Sr. Jorge era bom mesmo quando ele era mendigo. Aí ele era bom, mas ele era negro de verdade, velho. Uuuuh! 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 É, é piada, bro. Cidada com o Sr. Jorge. Então... Mas é... Desculpa, desculpa, desculpa. Eu vou pedir vocês agora porque ele mesmo clima meio bosta, entendeu? Foi mal. Foi mal, bro. Foi mal, bro. Bom... Pra mim, os bairros aqui de São Paulo, eles deveriam ter nomes condizentes com a beleza das pessoas. Por exemplo, Vila Magdalena, ok. As pessoas são bonitas lá, o nome merece esse nome. Augusta, nome bonito, merece. As mulheres que moram aqui é uma puta. Augusta é nome de puta pra mim. Jardim Ângela. Jardim Ângela não merece o nome de Jardim Ângela. Porque, pra mim, aquelas gordas produz aquelas leg apertadas que vêm lá do Ceará. Pra mim, o que eles chamaram de Jardim Ângela? Jardim Ângela. Jardim Ângela combina mais, velho. Eu vou mandar o último, então. Mais devagar, senhor. Mais devagar. Bom, eu tenho minha irmã. Minha irmã, ela perdeu a idade semana passada. E ela veio conversar comigo, assim. Olha, eu tô doendo bastante. Eu não sei o que eu posso fazer. E eu não posso falar a seguinte coisa pra minha irmã. Que é meio constrangedor. Aí, eu falei. Tudo bem, Ana. O que você quer? Eu quero um conselho. Eu falei pra ela. Ana, não se preocupe. Na próxima vez, eu meto mais devagar. Uuuuuh. É humor, pessoal. É humor, é humor. Tô brincando. Mas, eu vou continuar metendo forte, do mesmo jeito. Obrigado a todos. Obrigado, senhor. Pô, desculpa qualquer coisa. Como assim, cara? Um momento aqui. Tchau.